Tamo do Parque Paulista O latão Hahahaha Estamos do parque polis E de novo a Campinho O parque O parque O parque Nova Campinho O parque O parque Estamos do parque polis E de novo a Campinho Agora eu quero ver Você nos encarar ABC Nova Campinho O parque paulista ABC Nova Campinho O parque paulista ABC Nova Campinho O parque paulista Agora eu quero ver Você nos encarar ABC Nova Campinho O parque paulista Agora eu quero ver Você nos encarar ABC Nova Campinho O parque paulista Agora eu quero ver Você nos encarar ABC Nova Campinho O parque paulista 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 O parque paulista